Antes da enquete UOL, é coisa rápida aqui, é a enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade. Apenas para efeito de comparação, é uma atualização realizada 17 horas 52 minutos, terça-feira 8 de fevereiro. Quem você quer que seja eliminado do BBB22, terceiro paredão, é um total de 3.900 votos. Aqui na enquete do YouTube, o primeiro eliminado seria Douglas Silva, 66%. Empatado, Artur Aguiar, 17%. Nayara Azevedo, 17%. Atualização, enquete UOL. Quem você quer eliminar do BBB22, terceiro paredão, os emparedados, Artur Aguiar, Douglas Silva, Nayara Azevedo, ver resultado parcial. É uma atualização, 18 horas, terça-feira, 8 de fevereiro. Resultado parcial, total de 239.701 votos. Primeiro, Douglas Silva, 44,13%. Segunda, Nayara Azevedo, 43,90%. Terceiro, Artur Aguiar, 11,97%. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho